Salve povo, Vitor falando aqui mais uma vez e bem-vindos a Mundo dos Mangás, anime, seu lugar de mangá, anime, cultura geek, cultura japonesa e tudo que a gente gosta. Hoje eu vim falar com vocês sobre alguns lançamentos, tá? E o que eu tô esperando, é os lançamentos que eu tô esperando, tá? Que ano que vem vai ser um ano bem difícil pra quem coleciona mangá. Eu vou fazer um vídeo essa semana falando sobre, tá? Mas não é hoje que eu vou falar. Mas vai ser um ano muito complicado pra quem tem algumas coleções e quer continuar elas, tá? Mas depois eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre os lançamentos que eu, Vitor, tô esperando, tá? Depois vocês deixem no comentário os que vocês estão esperando, tá? Mas antes de começar, se inscreva no canal. Se inscreva no canal que é muito importante, tá? Tamo quase chegando a 2 mil inscritos. Se a gente chegar a 2 mil inscritos, vai ser espetacular. Eu demorei 3 meses pra chegar a 1 mil e falta só 200 pra chegar a 2 mil em 2 semanas. Então, por favor, se inscreva se você não é inscrito. Compartilha o vídeo, tá? Compartilha o vídeo pra mais pessoas conhecerem. E quanto mais pessoas conhecerem, melhor vai ser e mais pessoas vão se inscrever, tá bom? E siga a gente nas redes sociais, link na descrição, tá? Entra lá, tô no TikTok, Instagram, tudo, tá? Tô voltando a gravar vídeo hoje. Fiquei quase uma semana sem gravar porque eu peguei um magnifinho muito forte. Se eu torci de vez em quando, me desculpa. Só que eu tô meio zoado ainda, mas eu preciso gravar vídeo pra vocês, pra informar vocês de algumas coisas, né? Então, gente, vamos lá. Eu vou falar com vocês agora sobre quais mangás eu tô esperando muito ano que vem, ok? Então, pessoal, o primeiro mangá que eu vou falar pra vocês já é um que todo mundo tá esperando já, né? Que é o Bleach Remix. Como você sabe, Bleach Remix é uma das melhores histórias que já foi lançada em mangá. Ela já é um pouco antiga, né? Já faz um pouquinho de tempo que tem ela. E eu tô esperando muito essa história. Mas muito, porque... Eu não tive a oportunidade de comprar a edição antiga, tá? Porque eu fiquei muito tempo sem colecionar, né? Sem praticar colecionismo, sem ler mangá. Então eu voltei faz pouco tempo, faz uns 4 meses que eu voltei. Então eu não tô conseguindo achar a coleção completa de Bleach. E agora que a Purina anunciou esse Bleach Remix, né? Que é aquela grossão, né? O talagão, o manga grande pra caramba. Eu quero ver como vai ser ele, né? Porém, o que me preocupa é o preço. Eu tô achando que o preço vai ser bem caro. No mínimo, 60, 70 reais vai ser esse Bleach, tá? Porque se você for pegar as edições normais dos mangás da Panilha, olha o preço que tá. Imagina uma edição big igual essa e ele dá mais Bleach. Se eles lançar por menos de 60 reais, vai ser uma surpresa enorme, tá? Já tô avisando porque não vai ser normal isso daí não, tá? Menos de 60 reais um Bleach Remix pela Panilha, vai ser surpreendente, tá? Então Bleach Remix é o primeiro que eu tô esperando. Espero muito que lance rápido, né? Porque eu tô curioso. Eu espero de coração que seja uma qualidade boa. Porque se não for cobrar caro, se for uma qualidade péssima, não vai valer a pena comprar. Segundo mangá que eu tô esperando é o da Panilha e é o Kaiju No. 8, tá? É aquele lá do rapaz que tem as lutas de gigantes lá de monstros nas cidades japonesas e ele é o cara que limpa a sujeira no final, né? Então eu tô louco pra ler esse mangá. Muitas de vocês já conhecem, porque se vocês leem online... Isso aqui eu não leio online. Infelizmente eu não consegui ler online, tá? Eu não tenho paciência pra ficar na frente do computador. Talvez se eu comprar um Kindle. Mas acho que o Kindle eu não vou conseguir ler. Mas quem sabe, né? Porque eu tô louco pra ver. Depois que a Panilha anunciou esse Kaiju, eu fui ver como que era a história, tudo, e eu me apaixonei já. Sabe? A premissa da história parece ser muito interessante. Então eu já tô no hype pra ela, tá? Outra coisa eu penso, não sei. No mínimo R$34,90. No mínimo R$34,90 pra ele não vai lançar isso. Mas vamos ver se vale a pena, né? Porque se vale a pena, ok. Mas tem que ser uma qualidade bem legal pra poder pagar esse preço, né? Então, segundo o Kaiju, o number 8. O quarto mangá que eu tô esperando pra 2022 é Jiraya. Bom, Jiraya vai ser pela Jota BC. Eles anunciaram esse lançamento, né? E eu tô louco pra ver como vai ser. Pelo menos a primeira edição é garantido que eu vou pegar, tá? Porque Jiraya, como todo mundo sabe, é uma série bem antiga japonesa, tá? Muito antiga. Eu assistia muito. Hoje em dia, você vê, parece meio tosco, tá? Porque, obviamente, a antiga, os efeitos especiais eram tosco. Mas a história era bem legal. E, pelo que falaram, vai ser baseado na história mesmo do Jiraya. Então, eu tô louco pra pegar esse mangá e ler. Então, Jiraya, na Jota BC, é o quarto. E vamos ver como vai ser, né? Mesma coisa, preço, espero que não cobre o olho da cara, tá? Vai ser um mangá legal, obviamente. Porque a história do Jiraya é impressionante, é muito boa. Mas vamos ver. Mas é a Jota BC, né? A Jota BC querendo ou não, é um pouco melhor que a Panini, né? Mas sempre com o pé atrás. Agora o quarto, tá? Porque o outro foi terceiro. E quarto é o Dragon Quest, tá? Errei a conta. Mas Dragon Quest, pra quem é mais antigo que eu, pra quem é mais velho, sabe que tinha um jogo no Super Nintendo. Desde o Super Nintendo tinha o Dragon Quest. E era um RPG bem legal. Muito legal. E vai sair agora o mangá pela Jota BC. Vamos ver como que ele vai ser. Vamos ver se a história vai ser legal, se a história vai ser interessante. Porque eu realmente tô interessado em pegar. Não sei se eu vou continuar. Vou pegar, tipo assim, pegar o primeiro e ler e gostar bastante. Porque se eu gostar bastante, eu vou querer continuar. Só que vem o problema de continuar coleções ano que vem. Então, pra menos o primeiro volume eu vou pegar. Porque Dragon Quest é um jogo fantástico, viu? Eu jogava no Super Nintendo, meu Deus do céu. Como eu sou velho também, tá? Super Nintendo. Mas, é... Se for você perguntar pra mim, eu falava que é um excelente jogo, tá? Agora, mangá... Vamos ver, né? Mas Dragon Quest é o quarto. E por último, é o quinto que eu tô esperando. É o Demon Slayer Gaiden. Como vocês sabem, eu tenho a coleção quase completa do Demon Slayer. Falta o 22 e o 23. O 22 já lançou, eu vou pegar ele. E o 23 vai lançar. Eu quero terminar logo essa coleção. Porque eu quero pegar o box americano da Amazon. Só que pra eu pegar o box americano, eu quero terminar de pegar o brasileiro. Tá? Então... De você, Gaiden. Vai falar sobre a história do Hashira do Fogo. E o Hashira do Som, eu acho, se não for enganado. Vai falar umas histórias deles. Me parece ser legal. O preço tá ok. 33,90? Tá... É só 33,90, né? O preço tá ok, tá? Vídeo por ali, ele tá ok. Porque, meu Deus do céu. E me parece ser interessante. Mas vamos ver quando lançar. Tô ansioso pra ler também. E eu espero que seja bom, né? Porque Demon Slayer foi uma série muito legal. Infelizmente, tá acabando. Mas, é que nem eu falo. Melhor um mangá acabar com 23 volumes. E uma história fantástica, sabe? História fechadinha, do começo ao fim. Teve emoção, riso, choro, teve tudo. Mas, os 23 volumes entregou absolutamente tudo que a história tinha. Do que ficar com 90, 100, 200 mangás. Só enrolando, porque quer vender mangá. Entendeu? A autora de Demon Slayer podia fazer isso. Só que ela não fez. 23 volumes, acabou. Pois, talvez ela faça uma história seguinte depois. Ninguém sabe, né? Mas, por enquanto, 23 volumes, excelente, tá? E agora tem o Demon Slayer Gaiden. Então, vamos ver como que ele é. Se ele vai ser bom ou não. Estou bastante curioso, tá? Então, Demon Slayer é o último que eu estou esperando para 2022. Bom, pessoal. Esse foi os mangás que eu tô esperando, tá? Não coloquei One Piece 3 em 1. Porque esse daí eu quero. Mas não tô tão emocionado pra pegar, não. Porque eu tô pegando a versão americana já. Então, não precisa ficar... Emocionado pra pegar o One Piece, tá? Tem outros também que vai chegar. Outros alunos que vai ter. Mas, por enquanto, esses cinco aí eu acho que é os que eu mais quero pegar no que vem, tá? Comente aí pra mim, por favor, aí embaixo. Quais são os mangás que vocês estão esperando, tá? Vamos bater aquele papinho gostoso. Quero saber com vocês quais são os mangás que vocês querem em 2022. Os lançamentos. Tá bom? Muito obrigado pra quem ficou. Eu agradeço, tá? Valeu e fui!